Pera aí rapaziada, sejam muitos vídeos no canal, vamos passar mais uma gameplay, eu estou com torce-follow, não vou dizer lá pra lá Capitense, mas vamos lá Tem uma fila aqui já, vou jogar com... acho que ele é meu inscrito, vou jogar com ele, mora Torcei pra vir bem, essa é o Rick que está com torce-follow Vai Você é louco Vamos ver, espero que venha... nem 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 Rato É É Se ele trocar, beleza, vamos ver Ele não vai trocar Não vai, ah eu vou pra um rato não É Mano, não sei se é uma boa, mano Eu vou com exaustão Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Que diacho vai rolar isso hoje. Rato, rato, rato. Eu sou bem ruimzinho, vou falar toda a verdade com o ADK. Eu sou bem sincero. A única que a ADK mudou bem 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 assim é a MF. E as vezes a Ashe dependendo da partida. Estirava a TV, galera. Mastery, chato pra caramba. Acho que nós já perdeu. Para fazer a composição, Mastery leva a Torre muito fácil. A ult dele é muito rápida. Acho que é 1 minuto a ult. Ou até menos. Entendendo do Zip que ele quiser. Vai rolar até menos aí a ult. Mas o mínimo é 1 minuto. Vai ter verde, que é controle de grupo. Showgate que é mega lead game. Se não ganhar, no inicio nós não ganhamos mais. E aí E aí E aí Com o pessoal da internet. E aí E aí E aí E aí E aí ainda nada ainda não voltou carregou carregou está umas listras aí né, naquela listras 12, não sei o que lá e aí desce aí não sei o que ainda não já está bugado e aí o 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 Eu acho que é isso aqui, mas isso não, não vai ser nada como bogey Coisa por risco Será que deve ganhar? Eu não vou garantir não Porque eu não sou bom de ADK, não sou bom Eu acho que eu preciso colocar... Não Começou Começou A Rato é todo... Rato é todo nó Mudaram o rato, porque está tendo tanta mudança, não, 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 dano verdadeiro, cara de baixo segundo Ataque básico, cá alcançou o alvo, causa um de dano verdadeiro, cara de segundo E segundo, está acumulando-se até seis vezes Tá, não mudou não Lá vai ter muito dano de... a fé Eu vou fazer só aqui Vou começar fazendo esse, depois esse Não, 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 desfaz, desfaz É, cadê ele, cadê, 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 cadê É esse aqui, ó Aqui E uma bota E uma bota, é isso aí Ninguém levou tanto dano aqui Deixa eu ver, então Vamos levar agora, olha agora Olha o dano Tá, meti exaustão ali Deixa o farm pra mim Vem Vem Tudo no E Tudo no E Tudo no E mesmo Tem lá na pontinha Ficar de frente com o Shoe é capricado Até que eu tô bom no farm Só veio em mim, mas se ferrou Opa Não Vou ver o Morreu Por enquanto é tranquilo, mas é só o que eu falei, show ele é late game, muito. Então a chance deles virar com o show é muito, muito, muito fácil, mas ele também. Não tenho mana, raiva, não tive mana para lutar. Morreu. Morreu. Fechou. Agora só talvez por não fechar. Vamos lá. Agora sim, deu para voltar. Sem mana. Vai baixo na torre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de levar isso aqui. A torre, a torre. Vamos lá. 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 O mouse está travando Wow Moreu Muito dano de AP lá, então vai ter que ser essa Builder Vamos levar as torres, levar as torres Apesar que eu ia falar show para 0 Está 1 barracinho para fazer show para ele virar rápido Vamos lá 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 Falando Só vai virar rápido isso aqui E eu to falando Olha os caras, já quase levou a torre Olha os caras Que mentira Vale, vale, vale Só vai virar Vale, vale Para de bater em tanque, meu Deus do céu Já era Vale, vale Ah, vai se ferrar, meu Ah, vai se ferrar Ah, vai se ferrar Olha isso Ah, vai se ferrar 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 Já era Já era Ah, vai se ferrar Ah, vai se ferrar Fui Fui Ah Ah, vai se ferrar